Boa tarde, amigos do canal Carro e Gelo, o canal da Loteria, do Bolão, né, gente? Estou publicando vídeo aí, assim, muito lentamente, porque eu estou me recuperando aqui, né, gente? Mas estou indo, né, gente? Então, sim, gente, o Bolão Loto Fácil, se eu lembro, aquilo por 100 pessoas, está faltando apenas mais 10 pessoas. Mais 10 pessoas para a gente completar, né, o total de 100 pessoas, que nós vamos jogar os mesmos jogos, né, durante duas semanas e meia, seis jogos todos os dias, de segunda a sábado, só em ter domingo, né, gente? Durante duas semanas e meia, com 100 participantes, tá? Há três dias atrás eu anunciei que estava faltando 15, agora está faltando 10. Então, gente, 10 tem que ser rápido, né, porque a gente está perdendo dinheiro, quem sabe perdeu até uma boalada aí, né? Então, falta 10 pessoas, tá, gente? 10 pessoas é R$50,00 para você participar com 100 jogos durante duas semanas e meia, gente. Olha para você ver. Só um dia com seis jogos é R$200,00. Então, olha que vantagem. Isso é um caminhão de vantagem. É uma vantagem com aço, é uma vantajaça, né? Então, isso aí, gente, quem já sabe aí a minha conta pode depositar. Para quem não sabe, é só mandar o zap aí para o 319-8862-0354 e pedir toda a informação que, com certeza, darei com o maior prazer para a gente. E hoje, mais uma amiga aí, né, que completou aí, né, os 90, né, que fez o, depositou hoje, né? Então, estava com 89, mas o depositou ficou 90. Então, agora está faltando 10. Para vocês compreenderem, né? Para completar 100 pessoas, que vai dar R$5.000,00, para a gente jogar durante duas semanas e meia, todos os dias, 100 jogos da Lota Fácil. Isso é muita vantagem, tá? Então, é isso aí. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Falou, Carlos G, o amigo que vai te deixar bem de vida.